Boa tarde meus amigos, saindo hoje aqui da praia de Ponta Negra, Natal RM, saindo aqui próximo ao Morro do Careca Vamos sentir dali a engenheiro Roberto Freires, mostrando aí pra vocês nossa praia Hoje é quinta-feira, mas tem bastante gente na praia, bem movimentada Mas final de semana aqui bomba viu, praia de Ponta Negra, eita, o negócio aí tá animado viu Ali embaixo fica as barracas né Os quiosqueiros que tem aí, aqui tem nossos banheiros Eu acho que a chave fica com os proprietários aí dos quiosques aí, que a menina tava abrindo ali Muito bonita viu, nossa praia Parar aqui pra mostrar o Morro do Careca a vocês Esse daqui dá pra ver Olha ele ali ó, por trás desse pé de árvore Saindo daqui da praia de Ponta Negra A praia do luxo, bastante lojinha aqui desse lado Resolvi filmar pra vocês hoje E aqui ó, eu amo Ponta Negra Show de bola viu Tem bastante restaurante Quem gosta muito daqui é meu amigo Eduardo, ele grava muito aqui Essas horas ele tá em casa dormindo Essa hora Eduardo tá em casa dormindo, comendo aquele peixinho assado Praia de Ponta Negra Vou filmar pra vocês ali até Mirassol É uma das praias mais bonitas né, daqui da nossa capital Muito restaurante aqui, você escolhe viu, que você quer ir E quem manda é você Que dá muito gringo aqui nessa praia, muita gente de fora Bastante gente hoje na praia, rapaz Eu sei que não tinha essa galera de gente não, mas hoje tem ó Olha aí pra trás aí meus amigos É bonito ou não é a nossa praia? A maré tá enchendo, ainda tem areia aí Quando a maré tá cheia, não fica essas barracas aí viu Tem que aproveitar enquanto a praia tá seca A maré tá secando Depois que enchem vem todo mundo aqui pra cima Você que tá fora e não conhece, vem visitar aí ó Ponta Negra Aí bastante Canga, toalha né E aqui a gente chega No final aqui do calçadão da praia Vamos seguindo aí a carona meus amigos Filmar pra vocês aí ali até a BR-101 A gente saiu da praia O clima lá é bem gostoso viu O ventinho fresquinho, você na moto Vamos pegar aqui a engenheiro Roberto Freires Já estamos na engenheiro Roberto Freires Vou filmar pra vocês ali até Mirassol É o bairro de Mirassol A nossa esquerda aqui É Rota do Sol né Rota do Sol aí A nossa esquerda na rotatória Pega aí e vai embora E a nossa direita A nossa praiona aí Filmar pra vocês Até ali o Nordestão ali de Da engenheiro Roberto Freires Acompanha o vídeo aí até o final meus amigos O vídeozão vai ficar top viu Hoje o vídeo tá rico A gente saiu daí de Ponta Negra Vamos passar ali ao lado da árvore de Ponta Negra Árvore de Natal de Ponta Negra Já foi acesa aí E esse é o nosso trânsito de Natal viu Hoje é quinta-feira De 2023 Olha aí como é que tá nosso movimento 13 horas e 29 minutos Tá na hora certa pra vir pra praia viu Aqui tem esse sinal Aqui a noite é bem movimentado mesmo viu Ali fica a feirinha de artesanato A esquerda Na esquina aí E aí tá a nossa árvore A noite é muito bonita Viu tem esse túnel aí ó Show de bola Fala a pena vir e conhecer viu Chegamos aqui na rotatória Aqui a direita Via costeira Aqui via costeira A direita Feliz Natal 2024 E vamos seguindo aqui Na engenheiro Roberto Freires Aqui a região do meu amigo Eduardo Ele gosta de filmar por aqui Só o luxo Tem um esgoto estourado ali Tá só o mel Calçadão aí ó Pra você dar aquela caminhada Já tá tudo enfeitado aí ó Com símbolo de Natal O cachorrinho aqui na porta Ah rapaz é um moral danado viu Tá vindo da praia Esse é o caminho aqui Voltando viu meus amigos Pra praia Você vai pra praia de Ponta Negra Passa por aqui A gente tá fazendo o contrário A gente tá voltando da praia Quem vem Pelo outro lado ali Engenheiro Roberto Freires E o cachorrinho vai aí danado ó Parece que é um vira-latazinho Mas é bonito viu Eu tenho um vira-lata também Pretinho O Romeu Olha aí a cara dele aí ó A mãozinha Em cima Tá nem aí Vamos seguindo Vamos seguindo Se você não é inscrito Meus amigos Aperta aí nesse nomezinho Aí embaixo aí ó Escreva-se Apertou Vai acompanhar Todo o nosso trabalho aí Vídeo todo dia Viu no canal Aqui tem o açaí atacado O pessoal tá fazendo aí Acho que ainda vai ser inaugurado Viu Ainda vai ser inaugurado aí Que tão fazendo aí O estacionamento Se não fecha um pouquinho Já acumula bastante carro Aqui já tem o supermercado favorita Favorito ó Supermercado favorito Tem bastante aqui em Natal Várias lojas Vamos seguindo aí Nosso trajeto Meus amigos Vamos até o Barro Mirassol Próximo ali O Natal Shop Aqui a nossa esquerda Mais um supermercado Nordestão Vou ser prestar atenção Em quase todos os meus vídeos Eu passo em frente ao Nordestão Tem bastante Viu Aqui em Natal Eu acho que é só Aqui em Natal Não sei se Mossoró tem Aqui já rocha mais o trânsito Que é aqui dá acesso A BR-101 Parnamirim Aí já fica mais pesado O trânsito Ali tem um nordestão Menos de um quilômetro Já tem outro Aqui a nossa direita Aqui é o engenheiro Roberto Freires Olha aí Olha aí Nossa vista aqui Da capital do sol Ali na frente Já fica o outro Nordestão A nossa direita E aqui nós Segue nosso vídeo Vamos pegar aqui a BR-101 Estamos em Natal Meus amigos Natal RN A capital do Rio Grande do Norte Aqui a árvore de Mirassol É uma das árvores Mais altas Não sei se é do mundo Ou se é do Brasil Tem aqui O nome Natal Aqui a noite É bem movimentado Fizeram diferente Esse ano aí O túnel Tem chove Aqui a noite Estamos aqui Na lateral Da BR-101 Mirassol Mas ali na frente A gente já pega ela Gasolina aqui R$ 5,99 Pegue Ali a nossa esquerda Fica o Natal Shop O Shop de Natal A esquerda A direita Fica o outro Shop Via Direta Aqui ó A nossa direita Tem essa passarela aí Que a galera liga De um Shop Para o outro Aqui é uma parada Bastante gente Da aqui Em horário de pico Né? Vamos pegar aqui A BR-101 Já estamos na R$ 101 Viu? Vamos até o bairro de Lagoa Nova Meus amigos Olha aí como nossa cidade é bonita Top 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 De verdade Ali na frente Nosso Arena Das Dunas Nosso estado aí De futebol Recebeu vários jogos Aí da Copa Olha aí Essa cobertura dele Aí como é top Ó Arena das Dunas Entrei uma vez aí Quando estava em construção Depois de pronto Não entrei mais Só vejo pela televisão Quem conhece Comenta Fala aí Se você já passou aqui Se não conhece Vem conhecer Meus amigos Nossa capital Olha aí Nosso estado Daqui ó Você está estranhando Esse monte de carro Aí meus amigos É porque você ainda Não andou aqui Horário de pico Viu? Agora aqui Tá beleza Deixa eu ver Horas 13 horas e 38 minutos Tá suave Mas aqui De 4 para 5 horas O trânsito é maluco Vamos subindo aqui O viaduto Sentido Avenida ali Lima e Silva Muito carro A vantagem da moto É essa né Que vai embora Carrinho não O carrinho tem que estar Na fila Na fila aí Só aguardando Hoje tirei meu horário De almoço Para gravar Viu? Fiz aí uns 4 vídeos aí Vamos pegar aqui A Lima e Silva Passar aqui por Por baixo Por dentro do túnel Teve o carro natal Já acabou A galera já está Desmontando aí Eita Ai doido Eita Ia se torando O carro O carro atravessou Ali na frente dele Ele ia se Se torando Discutindo lá Com o cara O cara Descendo uma velocidade E desce aqui dentro Meu amigo É pedir para morrer É pedir para morrer Viu? Ia se torando Freou em cima Viu? O cara entrou de vez Muita atenção no trânsito Meus amigos Não pode ser assim não E ele vai doido Vai passando na frente De todo mundo ali Viu? Não sei o que é Que ele está pensando Da vida Deixa esse maluco Para lá Sinal fechou Vou ver se eu vejo Ele lá no sinal A ver se ele é doido Ou é doido mesmo Mas diz que doido É doido Se doido Não fosse doido Não era doido Então vamos ver Se a gente Vê esse doido Eu acho que ele Entrou em alguma rua Olha ele aí E é um aplicativo Viu? Mas não tem medo De se torar não Essa rua cruzando aqui É Jaguarari Meus amigos Já estamos no bairro De Lagoa Nova Doidão aí Numa tornado E é se torando Ali em cima do carro Não tem ponto de correr não Vamos usar a consciência E pilotar E dirigir Com responsabilidade E a gente motoqueiro Sabe que moto Bateu num carro Quem se tora É você No carro No carro fica só aqueles Prejuizos Materiais Mas você de moto Você se quebra logo O solzinho hoje Está topado Ele agora vem devagarzinho Parece que ele ficou com medo Do susto Viu? Você vem de moto Vem doido 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 Aqui na sua frente E você vê um acidente Pronto Aí você já Já vai devagarzinho Você já vai pensando Nisso ali Olha ele aí Olha ele aí Chegamos aqui na rua Dos Tororóis Meus amigos Vou filmar pra vocês Ali até a nascimento de Castro Pra me finalizar o vídeo Se você está gostando Aí das nossas imagens Deixa aí nos comentários Fala de onde você está assistindo Eu respondo a todos vocês Vamos embora Essa aí que a gente cruzou A Miguel Castro Mais ali na frente A gente cruza A Mitas Barros Aqui no bairro Lagoa Nova Você viu que a gente saiu lá Da BR-101 E vamos finalizar aqui Na rua dos Tororóis Próximo sinal Nós finaliza Essa cruzando É a Mitas Barros Está de cara nova aí Depois quando ela estiver Toda pintadinha aí Vou mostrar pra vocês Essa parte aqui Da rua dos Tororóis Tem bastante condomínios Na nossa esquerda aqui Bastante prédio Vamos finalizando aqui Meus amigos Só tenho a agradecer a vocês Que curta aí nosso trabalho Um abração aí Pra todos os meus inscritos Todos os membros do meu canal Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui 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 Fui